Kardec, quando estuda a influência moral sobre o fenômeno mediúnico, ele busca na sua essência a exaltação divina. Porque os Espíritos deixam muito claro que a mediunidade veio para a humanidade inteira, e não para uma ou duas pessoas. E que o grande objetivo da doutrina espírita é a espiritualização da humanidade. Por isso nós devemos espiritualizar as práticas mediúnicas. Quando muitas vezes a gente materializa a prática mediúnica, o que parece um contrassenso. Porque parece que a gente está lidando com Espíritos. E só porque lidamos com Espíritos, a atividade já é espiritualizada. Não. Ela é ligada a Espíritos, mas não é necessariamente espiritualizada. Porque tem muito Espírito materialista. Que ainda não se desprendeu dos valores da matéria. E as casas espíritas, elas têm esse compromisso de espiritualização da mediunidade? Vencendo todos os aspectos humanos da prática mediúnica. Caracterizado por exotismos que se traz para dentro da prática mediúnica. É preciso espiritualizar a prática mediúnica. Parece um paradoxo, eu dizer, espiritualizar a prática mediúnica, quando, ao que parece que na sua essência, ela é eminentemente espiritual. Mas, na definição de Allan Kardec de prática mediúnica, ou de fenômeno mediúnico, o fenômeno mediúnico é a ação do Espírito sobre a matéria. Porque a mediunidade é uma faculdade neutra, orgânica, como ver, ouvir, falar. É um sentido psíquico, humano. O sentido psíquico, ele é neutro. Ele será bom ou mal, pelo uso que se faz. Mas, a mão, ela fará o bem ou o mal, segundo o desejo do indivíduo. É o mesmo que ocorre com a mediunidade. Então, é o uso que nós fazemos da mediunidade. Que a engrandece, segundo as características do indivíduo. Que a engrandece, segundo as características do indivíduo.